Calma, calma que tá tudo dominado! O presidente da Marvel Studios fala que Blade nada aborrece. Tá tudo correndo conforme planejado. Vamos ver. Depois da vida eu te conto tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Tamo de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. E o canal de cortes, você já assinou? Eu vou insistir até você assinar. Você tá evitando, né? Então bota aqui o link, ó. O link tá aqui na descrição do vídeo, aparece no canal desse conteúdo também. E você vai assinar o canal de cortes e notícias que não estão aqui, estão lá. Então você tem mais notícias e mais conteúdo. Você fala assim, pô, Fabrício, faz pouco vídeo, né? Três vídeos por dia. Não dá nem pra meia hora de almoço. Tem mais vídeo lá, cara. Tem mais três vídeos lá. Então vamos falar de Blade. Ó o Blade aí. Ó o Blade de volta. Temos informações de Blade, hein? Tá mantido. Blade é prioridade máxima na Marvel. E agora vai. Kevin Feige falou que, ó, Blade vai sair do Akin do Weir. Um pouco antes da D23, na Comic Con, na verdade, o Kevin Feige deu uma entrevista e falou um pouquinho sobre o Blade. Ele considerou o Blade como Rated R. Ele falou que o Blade é um personagem que precisa ser Rated R. que é do estilo do personagem. Depois que Deadpool, Wolverine, fez mais de um bilhão de dólares como Rated R, eu acho que a Marvel perdeu esse medo de se jogar no conteúdo mais maduro. Então, Blade Rated R, eu nem acho que o Blade deveria ser Rated R, obrigatoriamente ser Rated R. Porque o Blade luta contra monstros. E quando se trata de monstros, robôs e aliens, você pode fazer as maiores perversidades possíveis. Você pode esculachar. Você pode ser um demônio. Passar de trituradora de cana em cima dos bichos que tá nem aí. Continua sendo PG-13. Só não pode ser gente. Como o Blade luta contra monstros, eu acho que o Blade consegue fazer várias atrocidades e ainda ficar no PG-13. Mas querem fazer Rated R, pra deixar que ela... É muito adulto fazer o Blade falar uns palavrão, botar uns peitinhos. Beleza, tranquilo, tranquilo, beleza. Faz parte. E ele falou que eles passaram dois anos pra chegar à conclusão de como seria esse filme Blade. Porque eles não podem errar, eles querem honrar esse personagem. Porque é o personagem que salvou a Marvel. E tem que ser feito direito, então eles não tem pressa. Dois anos pra pensar como é que foi feito o Blade. Agora parece que chegaram à conclusão. Agora tem um roteiro que todo mundo gosta. Que o Machal Ali principalmente gostou. Que a produção gostou, que todo mundo gostou. E agora começa a brincadeira. Então o que Kevin Feige falou, segundo esses novos reports aí? Que Blade tá mantido, é prioritário, vai rolar a prioridade máxima na Marvel. Segundo, a produção pode começar em novembro. Primeiro de novembro de 2024. Primeiro de novembro desse ano. Que é um mês. Daqui a um mês começa a produzir Blade. E que o diretor James Samuel tá na mira de dirigir o filme. James Samuel. E finalmente nós temos que o roteiro deixou toda a produção satisfeita. Tá, agora muito lindo no papel. O papel aceita tudo. Como diria minha avó, né? Porque escrever no papel tá escrito. Serve também pra qualquer post de Instagram. Agora temos alguns problemas. Blade é a prioridade máxima na Marvel. Blade vai ser feito com calma. Blade vai ser feito com cuidado, com apuro. Com carinho. E por isso não tem pressa. Porque Blade não se comunica diretamente com a saga do multiverso mesmo. Sim. Ok. Beleza. Blade pode começar a produção em primeiro de novembro, mas nunca. Mas nunca. Sabe por que não tem diretor? Não tem um roteirista oficial. Não tem alguém que você aponta o dedo e fala assim, você é o roteirista? Não tem. Tem um monte de papel. Sabe? Tem um monte de post-it espalhado ali na parede com ideias. Que tão agradando todo mundo. Legal. Quem é o roteirista? Cadê o roteiro? Não tem. Ainda que tivesse um roteiro. Pô, o roteiro tá lindo, tá banhado a ouro, tá tranquilo. Tá favorável. Vamos supor que eles contratem um diretor. Hoje, eles estão conversando lá com o James Samuel. E falam com ele assim, James, tá aqui o roteiro. Bora filmar. Ah, então eu vou dar uma olhada no roteiro aqui. Eu vou fazer as anotações. Vou propor algumas mudanças. Vou fazer um storyboard pra poder saber bem que eu vou filmar esse roteiro e tal. Não, James. Não tem como não. Sabe por quê? Porque a gente começa a filmar em novembro. Você tem um mês aí pra começar a filmar esse roteiro que você acabou de receber. Isso não existe. Isso não existe. Não existe o diretor pegar o roteiro daí um mês e tá filmando, gente. A menos que esse diretor também seja o roteirista. Não é o caso. Que aí o diretor roteirista, ele já sabe mais ou menos como é que vai fazer e tal. O processo agiliza. Tipo James Gunn, ser roteirista e diretor ao mesmo tempo. Ele, ao escrever, ele já sabe como é que vai filmar. Não é o caso. Porque o diretor não vai ser roteirista. Ele vai ter que entender a proposta do roteirista. Fazer suas anotações. Fazer suas mudanças. Vai mudar coisas. Vai mudar diálogo. Vai mudar cenas. Vai ser cenas que ele prefere fazer de um jeito ou de outro. Que não estão descritos ali no roteiro como ele gostaria. Vai mudar o roteiro todo. Que tem um mês pra fazer isso. E aí elenco, contratos, cenários, locações, equipamento. Reservar espaço. Reservar estúdio. Pra aí começar a filmar em novembro. Mas nunca. Nunca que esse filme não comece a filmar em novembro. Esse filme vai começar a filmar em maio. Abril. Máximo. E aí não chega em novembro. Novembro do ano que vem não tá pronto. Não tem como, cara. Só se for feito muito nas coxas. Uma produção nas coxas. Só se Blade for uma produção nas coxas. Só se for. Porque não há possibilidade de fazer um filme decente. Um filme blockbuster que seja. Ainda que tenha essa cara de filme B. Ainda que tentem trazer uma parada que o Hellboy fez recentemente. Foi elogiado. Fazer um filme mais simples. Um filme mais dentro da crueza do personagem. Legal demais. Não dá, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. Terceiro. Esse diretor aí. Não tá anunciado. Em que ponto que tá essa negociação. Talvez não seja nem agora. Talvez o cara vacinar daqui a um mês. E aí? Vacinar e já vai pro estúdio filmar? E terceiro. Que bom que a produção tá satisfeita. Porque é o mínimo. É o mínimo, né? Na verdade. Eu vou dar a real aqui. O que a Marvel fez com Blade? A Marvel não fez com nenhum outro filme. Jamais a Marvel anunciou um filme sem saber que filme que ia fazer. Essa é a verdade. Esse é o problema de Blade. É por isso que nós estamos cinco anos aí. Que o Blade foi anunciado e ainda não filmou. A Marvel nunca fez isso. Nunca anunciou um filme antes de saber que filme ia fazer. E a primeira vez que fez, deu no que deu. Uma coisa pra você falar assim. Filme de Blade está sendo desenvolvido. Ah, Midnight Suns está sendo desenvolvido. Nova está sendo desenvolvido. Blade nunca entrou em desenvolvimento. Blade foi anunciado como um ator. No palco. Não, vamos fazer Blade e o Machado Alita aqui. Aí depois que acabou o painel, sabe o que eles fizeram? Sentaram e falaram assim. E agora? O que a gente faz? E agora, hein? Tanto é que eles ficaram dois anos pra entender como fazer o personagem. Não é uma coisa Marvel de se fazer. E isso que eu falo aqui tem anos no canal. Não deveria ter anunciado o ator antes de anunciar o roteirista e o diretor. Foram fazer graça. Era a Marvel. A Marvel pode tudo. Ah, Vingadores Ultimato. Vamos fazer o que a gente quiser. Eternos, Blade, pá. E deu no que deu. Tá aí agora passando a perda. Pra tirar o filme do papel. Eu acho que essa data de novembro vai pro Correto do Fantástico. O Correto do Fantástico não consegue finalizar até junho. Vai fugir do Superman, vai pra novembro. E Blade vai pra Deus da Ará. Porque... Bicho, a menos que esse filme já esteja muito, muito adiantado por baixo dos panos e a gente não saiba. É isso. A única coisa que pode salvar Blade de começar a filmar em novembro é que ele já tem esse diretor resolvido há meses e tá... De pedido que ela terminou o trabalho e não pode revelar ainda. E é isso. E não vazou ainda. É a única... É a única saída que eu vejo. Porque... Anunciar o cara agora. Contratar um diretor agora pra filmar mês que vem. Não dá. Isso nunca aconteceu. E se acontecer, vai ser esquisito. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto da Cultura Pop e depois de ver que vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, tchau. 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 Tchau.